Samsung Galaxy A03 será uma boa opção para você que está procurando um celular com câmeras boas mas que não pode gastar muito em 2022 no canal já tem alguns vídeos sobre o Samsung Galaxy A03 ele foi muito bem repercutido aqui no canal então estou trazendo mais vídeos com ele dessa vez estou gravando com sua câmera principal em 1080p a 30fps que é o limite dele e caso você queira receber muito mais conteúdo sobre o Galaxy A03 já se inscreve no canal, ative a notificação que sempre que tiver vídeo novo você vai ser notificado estamos gravando aqui com o Samsung Galaxy A03 pela sua câmera traseira com sua qualidade máxima dos seus 48 megapixels sem edição nenhuma, sem nenhuma correção de cor o arquivo original só vai ter alguns cortezinhos aqui básicos na edição por conta de algum erro de palavra ou tudo mais que sempre a gente erra alguma coisa durante a gravação alguma palavra errada, alguma coisa assim somente isso, fora isso vai ser o arquivo original tanto o arquivo de vídeo como o arquivo de áudio para você ter uma noção aí da qualidade que você vai ter nesse aparelho aí que varia em torno da faixa dos seus 800 reais é claro, se você quiser comprar ele com o melhor preço do Brasil vai ter links aí abaixo na descrição do vídeo após você ver aqui esse vídeo, ver se gostou realmente do aparelho confere os links na descrição e confere os preços que serão muito melhores do que você comprar em uma loja física isso eu te garanto então vamos lá o Samsung Galaxy A03, pelo que eu testei ele aqui a sua câmera frontal não é o seu ponto mais forte agora a sua câmera traseira dá sim para você tirar umas fotos massa não com uma qualidade ultra, mega, top que nem outros smartphones mais caros mas por se tratar de um aparelho de 800 reais em 2022 onde está tudo muito caro esse é um dos aparelhos que eu encontrei um desempenho interessante inclusive ele está ganhando diversos rivais dele da própria Samsung em questão de desempenho o Unisoc T606 está se saindo muito bem e a câmera também não é um dos seus pontos fracos por sinal já até falei aqui que a câmera dele a parte traseira aqui parece com um smartphone da maçã que eu não vou citar o nome aqui mas que a galera já deduziu aqui inclusive eu postei um vídeo aqui dos dois lado a lado para vocês, uns shorts aqui para quem quiser ter interesse de ver confere aí, vou deixar aqui nos cards para você estar dando uma olhadinha que é muito, mas muito parecido mas a qualidade é essa eu vou distanciar aqui um pouco mais para você estar visualizando se ele vai desfocar ou não vamos virar aqui um pouco mais para um lado um pouco para o outro vem aqui a questão da iluminação para você estar olhando aí questão do áudio também enquanto eu me distanciei eu estou a cerca aqui deixa eu ver o que se eu colocar meu braço aqui eu alcanço aqui no celular a distância basicamente é essa o enquadramento original que está aqui 16x9 que é o padrão aqui no YouTube para você quiser criar vídeos com o celular na horizontal vai ser um resultado esse que você vai ter aí com o Samsung Galaxy A03 eu fiz uma limpeza dele tudo certinho para não atrapalhar nada que é isso que a gente tem que fazer às vezes você está gravando aí a lente do celular está suja aí fica ruim aí a gente limpa fica belezinha melhora bastante essa é a câmera traseira agora eu vou alternar para a sua câmera frontal sua câmera de 5 megapixels para vocês terem uma noção aí da qualidade que você vai ter também tanto na câmera traseira que a gente quer saber que é a câmera mais potente que ele tem de 48 megapixels também queremos ver o resultado da câmera de 5 megapixels então eu vou estar alternando aqui para a gente estar visualizando isso nesse vídeo rapidão aqui das câmeras do Galaxy A03 então galera essa aqui é a câmera frontal do Samsung Galaxy A03 eu não sei porque ele está estourando o branco aqui desse papel de parede está meio estranho deixa eu aproximar aqui para ver se ele vai estourar estourou bem deixa eu sair daqui para ver se ele vai focar lá agora focou no papel de parede eu notei que ele sofre bastante com as questões de cores brancas sofre muito inclusive eu não tenho nenhum softbox ligado o softbox está desligado a ring light também só tem a luz de cima aqui e ele já sofreu ele tenta focar meu rosto eu estou vendo quadradinho aqui tentando enquadrar meu rosto só que ele sempre vai tentar focar no meu rosto mas quando aparece alguma coisa assim tipo esse fundo mais branco ele tende a estourar lá se eu for para cá ele não vai ficar bem granulado ele vai estourar o branco lá de trás e tentar focar em mim para eu ficar vamos dizer assim mais visível aqui no vídeo deixa eu me aproximar aqui a câmera está aqui desse lado deixa eu olhar mais para cá continua bem estourado lá embaixo é um desfoque meio estranho mas também não é o foco da sua câmera frontal ter uma mega qualidade e a questão do áudio galera vocês notaram alguma diferença no áudio entre a câmera traseira e a câmera frontal lembrando que eu não estou utilizando nenhum lapela é o áudio original aqui do Galaxy A03 a qualidade que você que for adquirir esse aparelho vai ter em relação a isso não tem nenhuma configuração aqui os efeitos de desembelezamento eu deixei desativado está tudo no original aqui sem coisa nenhuma às vezes com algum aplicativo de adição que você for utilizar depois no próprio celular mesmo você vai conseguir dar uma melhoradinha na questão da cor se você notar que ficar meio esbranquiçado você consegue estar melhorando e aí o que você achou da câmera frontal seus 5 megapixels é aceitável? será que ela tem um bom foco aqui? vou tentar colocar minha mão aqui para ver se ela foca vou tentar colocar um aparelho aqui será que se eu fosse gravar um vídeo de outro celular se eu aproximasse ele ia focar? deixa eu ver aqui aparece foca é é é mais ou menos vamos testar aqui vamos voltar para a câmera traseira eu quero ver se a questão do foco funciona bem então galera estamos aqui em outro ambiente agora para testar a questão do foco dele e tudo mais porque no ambiente que a gente estava tinha muita informação atrás agora a gente está em um ambiente aqui sei lá se vai gravar algum vídeo para o youtube sei lá para qualquer outro lugar talvez você não tenha um ambiente com muita coisa atrás aqui só tem um quadro mesmo alguma coisa com menos coisas aqui na tela para ele processar vai ser somente o que? eu um fundo aqui meio que abstrato um quadro quase todo preto então não vai ter muita coisa para ele processar vai ser de certa forma mais fácil para ele deixar meu foco aqui melhor estamos aqui em um ambiente relativamente bem iluminado esse é o foco que ele vai ter em relação ao meu rosto em relação ao som também vocês vão estar escutando o áudio original aqui tem um pouco mais de eco porque eu estou na sala lá no estúdio tem as espumas aí tem um pouco menos de eco então no ambiente vamos dizer assim em sua casa se você não tiver um estúdio como eu tenho aqui você vai ter um áudio mais parecido com esse é claro a depender do cômodo que você esteja aí se você estiver no quarto em um guarda-roupa a caixa na madeira ajuda a minimizar isso aí mas no geral se você estiver gravando na sala seja em qualquer outro ambiente esse é o som que você vai ter eu estou a basicamente um braço do celular basicamente um braço a distância então o que aqui um metro não sei basicamente isso a distância que eu estou do aparelho do celular e essa é a qualidade que você vai ter no Samsung Galaxy 013 mas desculpa as outras pessoas aí pela qualidade da imagem não é essa que eu trago geralmente aqui no canal mas nesse vídeo eu queria trazer um vídeo um pouco diferente que era mostrar realmente o arquivo original do celular aqui gravado ele só vai ter algumas edições alguns cortezinhos mais questão de imagem questão de áudio não estou usando a pele então é essa a qualidade que você vai ter com o Samsung Galaxy A03 lembrando caso você goste desse aparelho que você vai sempre suas necessidades lembrando que o processador dele é bem interessante questão de desempenho mais você vai ter uma autonomia bacana e as câmeras esse é o resultado que você vai ter na câmera frontal não é lá essas coisas assim mas beleza a câmera traseira talvez dê para sobressair em algumas ocasiões então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou e quer receber mais vídeos como esse não esquece de se inscrever no canal deixa aquele like para esse vídeo ser compartilhado para mais pessoas que tem dúvidas se puder compartilha também nos grupos eu fico muito agradecido vou ficando por aqui e até o próximo vídeo valeu tchau